Olá, está começando mais um ConectaSix, o programa que conecta o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia. E hoje o nosso assunto é empreendedorismo esportivo. Se você já treina, se você ainda não treina, mas tem curiosidade para saber sobre o assunto ou até empreende na área, fica com a gente, tem muita informação bacana. Hoje recebemos um convidado aqui de Alexandre Chirê, nosso amigo Bruno Poyer. Bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia pessoal de Chirê, que está nos ouvindo aí. É um prazer estar com vocês aqui no Conecta. Ótimo. A gente também vai ter uma segunda convidada, hoje num formato um pouquinho diferente, que vai chegar daqui a pouco, que é a Mayara Bordin. Então a gente vai iniciar o bate-papo aqui com o Bruno e depois a Mayara também vai entrar com a gente para conversar um pouco. Então, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, para as pessoas se conhecerem, né? Quem que é o Bruno, sempre morou em Chirê ou não? Perfeito. Na realidade, eu vim de outra cidade, vim de Concórdia, né? Nós viemos para cá através do pai que trabalhava na Sadia e daí em 79, 78 para 79, eu me raizei um período aqui, depois fomos a Faxinal, né? E depois retornamos para Xancherê. Até então, eu tive sempre na veia uma questão da atividade física, né? Jogava basquete, jogava vôlei, jogava handebol, jogava tudo que ia, né? E jogava o tênis também, que eu achei interessante na época e brincava. E depois, mais tarde, apareceu o beat tênis, né? Na minha vida, né? E também, lógico, natação, eu sempre fiz atividade e isso está no meu ser. Sim. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso mesmo, que a ideia hoje é trazer um pouco de como o esporte, né? Antes ele era um hobby para você e hoje se tornou uma profissão também, quero que você fale, porque você administra o Center Hotel também, faz parte de conselhos municipais, né? associado da CICS. Conta um pouquinho mais para as pessoas sobre essa parte do Bruno, o que o Bruno faz. É, na verdade é assim, a minha formação, eu sou professor de educação física, né? E comecei a trabalhar em 1992, 92 por aí, 93, no Center Hotel da empresa Zarkar e Ferronato, né? E eles me convidaram. Logicamente, casei com uma das filhas da proprietária e eles me convidaram para trabalhar. E até então, não sabia que o meu pai, quando era mais novo, trabalhava. Tinha um hotel e uma churrascaria, né? E eu voltei às minhas raízes, né? Mas sempre trabalhando com a educação física, continuava sendo professor, trabalhando com vôleibol, com treinamento, né? E juntamente com o tênis, né? E mais tarde, eu acabei tocando um projeto de tênis comunitário junto com a Unimed, aqui de Santa Catarina, que saiu, era coordenado pela Federação Catarinense, e trabalhar com tênis comunitário. E daí eu trabalhei com mini-tênis, né? Tinha 170 crianças, nós tínhamos professores que estavam fazendo educação física, que estavam se formando, eram estagiários que ganhavam bolsa, e a gente ajudava essa formação da criança com o tênis, né? E depois, acabei me tornando presidente do sindicato patronal de hotéis e bares similares do município e de região, são 12 municípios, e me abandonei à questão de ser professor de educação física, né? De professores para ensinar. Então, só me enfoquei no hotel. O hotel estava expandindo, era um negócio da família, aquele negócio tinha que dar certo, e acabei me envolvendo com o turismo, né? E acabei sendo o presidente do Conselho Municipal de Turismo, fomos buscar, implantando aqui, tem o Departamento de Turismo, que toca, membro da CICS hoje, né? Eu represento o Conselho de Turismo pela CICS, né? E da Contura U.S., que é da região, que são 35 municípios, eu sou diretor executivo da Contura U.S., né? E vindo, conheci o Beach Tênis, né? E as atividades de retornei novamente para a atividade física e ensinar as minhas raízes novamente de professor, né? Eu acho que uma vez que você tem algo que te toca, né? Queira ou não, no momento você vai sempre retornar para aquilo, né? A vida vai levando a isso. E o projeto social também, como você comentou, acho que é muito importante para trazer esse envolvimento das crianças com o esporte, né? Esse incentivo, você como professor de educação física e também adepto da atividade, né? Deve considerar isso muito importante, né? Trazer esse lado das pessoas entenderem como é a atividade física, o que ela causa para a vida das pessoas, né? Principalmente das crianças, para elas já começarem nesse ritmo, né? Perfeito, perfeito. Nossa, os meus avós eram professores, minha mãe foi professora, né? E eu tive essa aptidão e gosto de trabalhar com as pessoas e me identifiquei como professor e sempre gostei de estar ativo em esporte para liberar adrenalina. Eu me sinto bem fazendo uma atividade física, né? E eu disse, vou ter que, de repente, ajudar as pessoas. Eu, como trabalhava em escola, trabalhava com treinamento, eu sempre plantava isso e colocava para as pessoas entenderem também essa... Você sentir como é legal você trabalhar com as pessoas e ver as pessoas felizes e estar progredindo e estar automaticamente se coordenando, né? Então, eu acabei partindo para esse lado e eu gosto, né? Daqui a pouco me aposento... Daqui a pouco vai mais para frente. Daqui a pouco vai mais para frente. Daqui a pouco mais para frente me aposento. E daí, minha atividade, que é prazerosa hoje, né? Trabalhar em ensinar, fazer o pessoal se movimentar e ter saúde, né? Que é bem importante para a gente, né? É, a gente às vezes fica com preguiça, né? Ainda mais agora que está começando a esfriar, né? As pessoas já pensam, ah, mas aí eu vou sair de casa, fazer atividade física. Mas, às vezes, é bom fazer um esforcinho, né? Porque o ganho que você tem com isso é diferente, né? Você já descansa a mente, você cansa um pouco o corpo, mas ele também tem um processo interno, né? Que faz bem para a saúde. Então, você consegue controlar várias coisas através da atividade física. É recomendável, né? Sempre. Nossa, a atividade física, ela faz com que você se senta bem. Muitas vezes eu chego, eu tenho uns alunos que chegam para mim, o absurdo, um moído. E quando ele começa a aula, ele começa a se movimentar, o nosso cérebro começa a jogar algumas substâncias no nosso organismo, você acaba, esquece o cansaço e começa a se sentir bem. Dá um up, né? Daí vem essa questão da felicidade, né? Todo aquele que, até a pessoa que faz uma atividade física, pode ver a questão da depressão, a questão de... A gente está muito conectado com as coisas, a tecnologia hoje está fazendo a gente se movimentar menos, né? Hoje é tudo controle, hoje é tudo mais fácil, né? Então, assim, você precisa, o nosso corpo precisa se movimentar. O nosso ser, ou qualquer animal, tem que se movimentar para você conseguir estar bem, estar com os músculos firmes, para ter um envelhecimento tranquilo, né? É isso que a gente tem que dar valor para a nossa máquina, né? Se virar uma máquina, não é a nossa... É, cuidar bem do corpinho, né? Do corpo, nossa, nossa, é tão legal. Daí, assim, você falou do inverno, isso retrai muito, né? O pessoal, né? Mas hoje tem bastantes acessórios que dá para você incluir junto e não passar frio. Quando você começa a se movimentar, você já começa a tirar tudo, né? Já esquenta. Hoje tem muletom de... Térmicos, né? Sobre, né? Que é térmicos, né? Então, isso ajuda bastante a gente a fazer as atividades físicas, como correr na rua, como jogar na areia, como ir para uma academia, né? Que essa constância é importante também, né? Porque, às vezes, você pratica a atividade, mas aí você começa um período, depois para, depois começa de novo, e o corpo tem que voltar de novo naquele processo. E acostumar, acho que é mais ou menos isso, né? O professor me corrige. É, não, né? Não, exatamente. Porque a gente, nós, nosso corpo, nós mesmo, temos uma tendência a criar hábitos. São hábitos que você... Tem aquele que tem o hábito de ler, e tem aquele que tem o hábito de fazer atividade física, aquele hábito de... Tem vários hábitos. Então, o que acontece, você tem que escolher. Eu acho que é bem importante, assim, você escolher para a tua vida, uma vida saudável, uma vida, né? Bem, que você fazendo uma atividade física, você vai evitar medicamentos, né? Você não vai sobrecarregar o teu organismo, né? Então, vai melhorar a tua pressão, vai... Num todo, né? Num todo. Então, assim, tem que criar esse hábito de você se exercitar. Pensar que é uma necessidade, que a população em si, hoje, está muito... Ela está parada, são pesquisas. Vi essa semana, dia 4, que saiu no Jornal de São Paulo, o percentual, assim, de pessoas sedentárias, assim, está grande, né? Então, é muita busca de saúde, de médicos, de medicamento, e pessoas que estão fazendo atividade física já evitam esse tipo de coisa, né? Então, é você criar... Esse hábito paga uma academia, paga um professor, do que você gastar na farmácia, né? Pagar em médicos e em remédios depois. É, é. Eu, falando como professor, tu também, Cris, é um exemplo de... de pessoas que gostam de se movimentar e estar ativa, né? Tu faz cross, tu faz beach tennis, tu faz... Então, dá para ver que tu está sempre, né? É, eu não consigo ficar parada. As pessoas até me criticam, às vezes, ou falam, meu Deus, mas como tu consegue? Mas é que isso faz bem, né? Eu achei aí esportes e opções que me fazem bem. Algumas eu já tentei, não deu certo. Então, a gente vai entendendo o que realmente a gente gosta mais e o que o nosso corpo gosta mais também, né? Porque tem coisas que não vai combinar com o seu estilo, não vai combinar com o teu ritmo, né? E achei opções que encaixam com o meu perfil. No caso, são atividades um pouquinho mais aceleradas, mas que fazem bem, que é um lugar onde é que eu descanso, né? Então, realmente faço cross, ando de bicicleta, às vezes, né? Faço beach tennis, faço trilha quando dá. Aí, joga futura também? É, isso aí, isso é uma aventureira, né? É, é gostoso. É gostoso, é gostoso. Isso é muito legal, a gente tem que ter esse contato, tem que ter esse, né? Isso, né? E conecta. É, você... Nós estamos aí com o beach tennis, né? Que está vindo... É, eu já queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como você percebeu, assim, também é o lado empreendedor agora, né? Como você percebeu essa onda que estava vindo do novo esporte, porque aqui na cidade não tinha, até depois a Mayara vai comentar um pouquinho sobre isso, porque também tem um espaço novo, né? Tinha já uma quadra, que é onde você já trabalhava, né? Nativas. Nativas, isso, academia. Isso, aí abriu um outro espaço agora também. Então, é uma atividade nova, assim, para nós, pelo menos, a maioria das pessoas, né? Aqui na cidade não tinha o beach tennis, né? Não, não. É, até assim, antes da pandemia, o que é muito associado com o tênis, né? O beach tennis é na areia, né? E os esportes de areia estão vindo e estão crescendo bastante. É, explica para as pessoas também o que é esse beach tennis, né? Talvez tem alguém que não entenda. O beach tennis, assim, é uma raquete diferenciada, né? É, com, de fibra, de carbono, que são materiais que compõem ela, né? Que faz a diferença de você, de controle de bola, de potência, né? E uma bolinha soft. É jogado na areia, numa quadra de 8x8, a quadra de vôleibol, com a rede a 1,70m e 1,60m o feminino, né? E você não pode deixar aqui e cá. Você tem que, você saca, você faz praticamente os mesmos, é até chamado, os mesmos movimentos, os mesmos fundamentos, que é o de batida do tênis. Como batida de direita, uma forehand, um backhand, uma bola curta, que se chama drop, um saque, o serviço, que eles chamam no tênis, e a contagem do beach tennis é a mesma que o do tênis, né? 30, 40, 30, 40 e game, né? Então, 15, 30, 40 e game. Então, essa é a dinâmica do jogo. Então, ele é até muito próximo. Quem joga tênis, quem joga vôleibol, tem bastante facilidade, porque esmexa bastante, né? E assim, nossa, e assim é um jogo fácil, que tá, é na areia, né? Então, hoje é uma terapia, a areia, né? E tá vindo aí, ó. Na realidade, assim, eu conheci através de um amigo, de um parceiro de tênis, que é o doutor Eduardo da Mata. Ele disse, Bruno, um dia eu estava lá, nós estávamos, e ele disse, vamos, já viu falar no beach tennis? Eu disse, não, cara, vai ver se que é a febre. Acho que 2019, por aí. E fui ver isso aí. Caramba, achei legal. E daí, ali, eu comecei a pesquisar e disse, vou, eu fui atrás de equipamentos, fui comprar equipamentos, as raquetes, comprei tudo o que precisava para... E comecei a jogar com ele. E comecei a brincar, e ficou legal. E veio mais gente. Sim. E eu disse, assim, que diferente isso, né? E daí, quando eu comecei, eu disse assim, começaram a me pedir para me dar aula. Eu fui me especializar, fiz um curso pela Federação Brasileira, quem coordena a Federação Brasileira de Tênis, o beach tennis no Brasil. Logo, logo deve ser uma federação só do beach tennis, porque o litoral brasileiro é imenso. Hoje, o Brasil é o maior formador de beach tennis no mundo. Iniciou o beach tennis na Itália e começou a se expandir. Hoje, entre os dez melhores do mundo, deve ter uns quatro italianos. Temos dois brasileiros, que é de Brusque, o que é o André Barã, e mais um, o Vini Fonte, que também é de Florianópolis, né? Que eles estão vindo. E estão vindo muitos jogadores bons no Brasil. Estão saindo competições. Hoje, se ganha dinheiro no beach tennis, né? Como no tênis eles jogavam e faziam as competições sem as premiações em valores, hoje existem os BT, que são ranqueados pelo mundo, né? Pelos jogadores, você se filia tudo e já está rendendo e mantendo atletas com o beach tennis no mundo, né? Ótimo. Para nós, aqui é novo. Não sei se isso, como já surgiu na Itália, a gente vem para cá, a gente já tem brasileiros no top dez. Daqui a pouco a gente vai trazendo isso mais a fundo aqui. Às vezes, a gente demora um pouquinho, né? Para conhecer as coisas, mas as coisas, mas conhece, né? Não, perfeito. É, é o que está acontecendo. É o beach tennis tennis, na verdade, no litoral, né? E daí ele veio, começou a se expandir para o interior. Hoje, as nossas pesquisas em São Paulo, em si mesmo, que é a cidade maior, a nossa referência, é construída em diversas quadras, em condomínios, quadras de areia. Na verdade, o esporte de areia virou uma atividade fácil e descontraída e com música, que o beach tennis tem a música, né? Mas a sua defesa diferenciada, né? Acho que também, para lembrar um pouquinho da parte do beach, né? Da parte da praia, né? Então, descontração, talvez. Perfeito, é, é bem isso, isso mesmo. Então, olha lá você, o que é a diferença do beach tennis com o tênis? O tênis, ele é mais, é um jogo mais quieto, mais individualizado. O beach tennis, você está na areia, você tem música e você tem companheiro. Muitas vezes, o companheiro está ali, está dançando, está se movimentando, está dançando. Até, muitas vezes, eu tenho minhas alunas, e eu estou falando, e elas, para se ligar, muitas vezes, elas estão dançando. E eu digo, te liga, volta para o jogo, volta para o jogo, né? Então, assim, a delas, volto, né? Então, assim, é muito descontraído. E você, na realidade, faz o beach tennis, você está num meio que não é, você se afunda, por causa da areia, né? Então, assim, ele te exige bastante o condicionamento físico, né? O beach tennis, assim, eu vendo atividades que a gente, que são cronometradas e feito com frequências cardíacas, né? 180 e poucos, até a média de 143, por essas pessoas que eu andei avaliando, né? Pedindo para eles fazerem toda a medição, né? E, assim, eles foram, assim, as atividades que tu mesmo fazes com a gente, né? É lá, na aula. Então, como é que é uma aula de beach tennis? A gente sente. A gente fez a primeira aula e já não quis mais parar, né? Porque, realmente, você chega e você acha que vai ser fácil, assim, né? Parece fácil, olhando. Mas não é aquele difícil que você não gosta. É um difícil que te faz, que te instiga, que você quer continuar, entende? Então, você sente que a areia é mais pesada, né? Que não é igual você andar no piso plano, né? Normal. Então, exige um pouquinho mais, você cansa um pouquinho mais. Mas daí vem essa parte da descontração junto. Então, o que compensa no esforço físico que tu faz, com o alívio que você sente mentalmente, com a companhia, né? Porque é um jogo que a gente, geralmente, joga em duplas, né? Ou até dá pra jogar sozinho, mas daí sempre tem duas pessoas, pelo menos, né? Isso, é. Então, assim, não pratica um esporte sozinho. Que nem pedalar, você às vezes pedala sozinho. Às vezes vai em grupo, mas ali não. Você tem que ter uma companhia pra jogar, né? Então, isso já faz, já traz uma interação. Então, já é algo que te move, que te conecta com outras pessoas e traz essa leveza. Então, você já começa sentindo isso, daí acha que vai ser fácil, daí não é. Aí, daí você começa o controle de bola. Tem muitas técnicas, né? Olhando, assim, parece que é só bater na raqueta e a bolinha vai retinha. Mas não vai, né? Então, é toda uma sequência que tu vai aprendendo. Assim, dá pra gente... Vamos pedir avaliação do professor agora aqui, se a gente evoluiu, né? Nesse período. Porque é todo um controle de jogo, uma movimentação. Você não pode ficar parado, senão a bolinha vai pro outro lado, você tem que correr atrás, né? Então, é um jogo bem dinâmico mesmo. Eu acho que das experiências que eu tive com o esporte, isso foi bem desafiador. Toda vez que tu quer tentar mais, treinar mais, a gente fica fazendo os movimentos sozinha pra ver se melhora, né? É um desafio toda a aula, assim, muito bom. Que legal, que legal. Olha aí, ó. Esse é um depoimento de uma aluna minha, né? A Cris. Então, assim, ó. É bem importante isso. É o que ela tá falando. Ela me fez uma pergunta se ela evoluiu, né? Com certeza, com certeza, Cris, você e todas as outras meninas. E eu vejo, assim, todos aqueles que iniciam, no primeiro momento, eles já querem... Pá, vou sair jogando, vou sair, né? Ou quero eu play. A gente já quer torneio já. Como é que diz? Quero eu play, né? E assim, quero eu jogar. Então, daí, eles... Quando eu começo a fazer, eu explico pra eles como se pegar uma raquete, pra não se machucar, pra não ter uma hipicondilite. Como você conduz... Porque a raquete faz parte do jogo e ela que só pode devolver pro outro lado. Se bateu no dedo, não vale. É falta, né? Então, assim, é pro outro lado. E ela faz parte da extensão do teu braço, né? Da extensão do teu braço. E você tem que... A gente, na verdade, tem que explicar e ir moldando da maneira que você se sente bem. Que você... Porque cada um tem a sua particularidade. Todos... Tem aquele que tem mais explosão, aquele que é mais... Não gosta de perder. Aquele que tem uma... Demora um pouquinho pra arrancar, né? Porque você tá na areia, você tá todo momento dentro daquela quadra. Com o parceiro ali que você falou, os dois têm que estar cobrindo. Então, assim, tá se movimentando. Então, todo momento tá dando piquezinho, né? Então, quando você entra numa disputa de cinco ou seis bolas, falta fôlego, né? Pra ir buscar... Já tem que ter diferente o corpo, né? É, é isso mesmo. E além do trabalho de membros inferiores, lógico, membros superiores também, né? Mas o trabalho de perna é bem intenso, né? Porque muitas vezes a perna não... Chega mais pro final da segunda parte da aula, ali pra ir pra terceira parte da aula, os alunos, assim, já tão meio se arrastando a perna, né? Já começa a tropeçar na areia, já. É, começa a... Que realmente pesa. Começa a afundar, começa a pesar. Na verdade, a tua energia vai diminuindo, né? E daí... Por isso, assim, ó... Tem que se alimentar um pouco antes, né? Bem antes um pouco, porque... É questão de uma hora, uma hora e pouquinho. Porque muitas vezes falta energia. E o que eu observo, assim, lógico, eu sempre peço para os meus alunos, antes de... Como é intensa a atividade, como é que estão de saúde? Vocês estão liberados para... O cardiologista deles está... Está... Liberou. Você tem... Você tem... Você tem até questão de tomar medicamento para pressão, né? Porque muitas vezes... Muitas vezes não. Já aconteceu, por causa da atividade física, que são bolinhas que são jogadas. Você vai executando os fundamentos, né? Gradativos, né? E daí a repetição é grande. E se afundando na areia, você começa a cansar. E daí eu digo assim, ó... Qualquer momento, se você sentir que está faltando um pouco de respiração, tu para um pouco. E deixa a fila andar, né? Por isso que eu trabalho com quatro. Porque ele... Você consegue... Além de você estar com os parceiros, a intensidade não fica... A aula não fica tão intensa, né? Porque trabalhar individual... Eu trabalho. Mas é bem intenso a atividade, né? Não tem um respiro, né? É, exatamente. Eu tenho que ficar parando, explicando, conversando, executando, para ele executar, né? E com quatro, já se retornar diferente. E além do... E quando a gente está em quatro, um começa a ver o outro fazer um movimento. Ele acerta um movimento legal, você incentiva, você diz, ah, eu quero fazer igual. Eu quero... Poxa, ele sacou... Ela sacou bem, ele sacou bem. Então, como que ele fez aquilo? Como que ele executou aquilo, né? Eu acho que dentro das aulas, que leva um... Que não é aprender... Você não vai conseguir aprender a jogar o beat tênis, todos os fundamentos corretos, em uma aula. A gente passa... Você tem uma aula experimental. Trabalho na... 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 Nativas e na MyPlace. Né? Então, assim, ah, não conhece o beat tênis? Né? Tem aula experimental. Vai lá para conhecer, para ver... Para ver. Hoje, já tem... Eu tenho pessoas que vão investindo no material em raquetes, botinha, para o inverno. Já uma... Corta-vento, né? É, exatamente. Tem um ventinho frio agora no inverno. Isso, então, assim, eles já começam lá, pá, vai... Então, é isso, é bem... As aulas vão se... Se moldando conforme vai a evolução de cada um, né? Além da atividade, né? Que se faz, né? E a parte mesmo da... Falar um pouquinho de... Como empresa mesmo, como empresário, professor de beat tênis, Bruno. Como que é essa administração das aulas, como você trabalha isso. É algo... Não precisa falar em números, mas só para as pessoas entenderem, porque a ideia aqui também é... Se você faz atividade física, às vezes alguém está querendo empreender também ou em outra atividade, né? Mas ligada ao esporte. Porque a gente vê que... Esse ramo do esporte, ele está crescendo. As pessoas estão percebendo ainda bem que faz bem, né? Que isso tem muitos benefícios para o corpo. Então, além da estética, é a saúde também. Então, acho que percebo que está aumentando, sim, a procura, aumentando as possibilidades, né? E para quem quer empreender, então, seria um ramo interessante, né? O que você daria de dicas, assim? Como que é o processo? Se é difícil ou não? Primeiro, você já é formado na área, né? Acho que também isso é fundamental, né? Quando você quer ter um conhecimento sobre o assunto, né? Ou se você quer só empreender, mas aí você tem pessoas que tenham conhecimento, né? Que façam as... Isso, porque tem várias opções, né? Fala um pouquinho como foi para você essa construção. O empreendedorismo dentro ali do Beach Tênis. Primeiro, assim, ó, lógico, o sonho de todo mundo é você poder ter uma quadra e você localizar os horários, né? Hoje, não é só o Beach Tênis, é o futebol, é o vôleibol de areia e as pessoas estão buscando essa atividade física, né? Hoje você faz atividades, não precisa ser só com o esporte, mas sim faz atividades físicas dentro da areia com os circuitos, né? Como o cross, como dentro ali... Nossa, tem que dar um... Nossa, nossa. Os treinos específicos, né? Exatamente. Ah, eu quero fazer... Você vai trabalhar em cima disso e os resultados são muito bons porque te exigem mais, né? Então, assim, ó, você tem que... Tem que ter, assim... Primeiro é vontade de... Opa, isso vai me dar retorno? Quanto que eu vou poder... Eu vou investir nisso? E isso... Quanto que vai me retornar? Você investir isso por investir e gostar? É uma coisa, mas você também tem que ter um retorno, né? Quando envolve o empreender, você tem que fazer uma análise de mercado e pensar na financeira, porque ninguém trabalha por nada, né? A gente quer ter um lucro no nosso trabalho. O dinheiro é uma energia, movimenta tudo, né? Então, assim, a gente quer... É, precisa de local, precisa de terreno, precisa de estrutura, né? Tem que ter um projetinho, tem que ser... Tudo isso tem um custo que até quem posso... Até quem pode dizer melhor na época, até pode ser a Mayara, porque o pai dela, o Silito, na época nós conversamos, ela também falou que queria... Tinha interesse em fazer, mas iniciou com ativas, né? Com o Jaime Caíva, abriu essa oportunidade. Primeiro, nós fomos no clube, no clube 7, que abriu as portas e eu comecei com atividade física lá. Daí eu disse assim, poxa, estava na pandemia. Nós estamos reduzindo todos os quadros de funcionários, os horários vagos que estavam sobrando. A gente diminuiu o quadro e, em si, eu comecei a repensar, tive um problema de saúde e daí eu comecei a repensar. E daí, nesse momento, veio minha neta, e daí eu comecei a repensar um pouco das minhas atividades. Eu disse assim, eu gostei do beat tênis, daí eu disse assim, olha aí, se eu começar a jogar, se eu começar a brincar, vou começar a me pedir da aula, pode ter uma renda para mim, uma renda a mais. Eu vou tirar, vou me organizar lá com o hotel, lá no centro, e vou achar os horários depois, no final da tarde, para a noite, que eu poderia ir. E acabou, eu disse, poxa, comecei a colocar os horários e aparecer mais gente, aparecer mais gente. E daí, nesse momento, a ativa, eu já trabalhava mais na ativa e também a Maiara, com o Silito, com o pai dela, já estavam vendo e ela já tinha vindo de fora, como ela tinha jogado, e ela disse assim, o esporte de areia está em alta, vamos investir. E daí saiu lá. E assim, a gente vê os horários, como são bastante vendidos. Eu acredito, acredito não, tenho certeza que é um bom investimento, que é assim, leva um tempo, um período para retorno, leva esse período e você tem que calcular, para ver se, como eles, lá em cima mesmo, eles não fazem as atividades, mas eles têm professores que fazem as atividades, professores de beat tênis, eu trabalho, tem o futebol, que é o Cuca, tem o voleibol, que é o Daimon do Marical, então ela fez com o pessoal, e ela acaba alocando esses horários. Então é isso que fez com que, e vindo, partindo pela gente e eles que gostam da, estão na atividade física, no sangue, e é a profissão deles, eles disseram, opa, vamos incrementar, fazer o esporte na areia. Então saíram essas quadras aí, e prometem mais, porque hoje tem bastante, hoje tem quadras investidores, descobrindo cidades que precisam, por exemplo, tem investidores de São José, que já tem três cidades, eles estão percebendo, a própria Florianópolis, a Chapecó, que já tem a rua, tem academias grandes que já estão colocando quadras, Chapecó tem uma população, já tem uma vida que pode ter aula de manhã, de tarde e de noite, as quadras estão todas locadas, porque já é uma vida diferente, vítima diferente do nosso, que é mais 50 mil, o pessoal, a maioria pode trabalhar com, e jogar depois das 17 horas, ou à noite. A gente vê que Chapecó, por mais que a cidade é grande, também começou recente, essa atividade, tem muito a expandir ainda, falando das quadras esportes de areia, realmente é um espaço bom, e exige um investimento, realmente para você ter a estrutura, ou você se especializa e faz como o Bruno, trabalha com a parte de treinamento. É, perfeito. É, eu, eu digo, mas no momento, lógico, todo um, todo um professor, quando você tem a sua quadra, você trabalha, você foca em cima da, daquela atividade, né, acho que é o sonho de todo professor, né, o meu também, é, 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 é um sonho meu, né, também, com certeza, vou, vou ter a minha, né, realizar, que condições a gente tem para, a gente está firme, está focado no, no, que me mantém, é o, o hotel, né, mas a gente está focado também ali, futuramente, a gente pode ir. Vai ampliando as possibilidades. Exatamente, exatamente. Então, assim, como, como os outros, né, já, como tu falou, Chapecó está vindo e está, e está expandindo, e, e isso é importante para nós, para a região, porque, eles trazem competições, né, quando isso faz, o pessoal daqui, já foram, participaram de competições, lá em Chapecó, e isso motiva muito, porque você vê, que pega, por exemplo, eles têm competições, que leva, que, quase 300 tenistas, beat tenistas, no final de semana, né, É a movimentação que isso traz para a cidade, né, para toda a região também, né, Com certeza, começa na sexta-feira, o pessoal que vem de fora, e, assim, ó, o pessoal, é, ah, a questão do, do, do pessoal que tem um poder aquisitivo, é, assim, é, legal, de médio, que você pode jogar, que você pode fazer, fazer atividade física, né, e levar, e quando você começa a participar, das, das compreensões dos torneios, é, aquilo começa a ficar viciante, né, é lógico, é um vício legal, É um vício bom, é um vício bom, né, então, essa questão de Chapecó, tá, tá, desenvolvendo e fazendo esses tipos de, de atividades, logo, a gente vai ter aqui, é, tem Abelardo Luz, tem outros lugares, aí, é que, estão abrindo também esses espaços, né, eu tenho, eu tenho aluna de Varjão, é, que vem, na segunda, feira pra cá, né, ela vem e faz a, o beach dance dela, queria, entrou em contato com a, com a academia, pediu as informações, entrou em contato comigo, no meu Instagram, e quero fazer, eu vi, né, e daí, hoje ela, né, faz, né, então, é legal, então, tá se expandindo, né. A gente vai englobando a nossa região toda, né, porque a gente, quando pensa em desenvolvimento, a gente já pensa na região, porque o município sozinho não se desenvolve, né, e uma atividade sozinha também não, então, sempre tem que ter um polo, talvez comece por Chancherê, mas aí vai expandido para os outros locais, isso é importante, porque ele fomenta, fomenta o empreendedorismo nos lugares, fomenta a questão de uma boa saúde, e isso reflete depois lá no atendimento público também, então, é uma sequência, parecem passos isolados às vezes, né, mas se você começar a pensar e analisar, tudo é interligado, né, o resultado disso agora, não vai vir amanhã, como você disse, né, que nem a aula, você não vai aprender a jogar no primeiro dia, mas é uma construção, e assim que a gente vai mudando, tudo, né, se for pensar na sociedade, nossas ações hoje vão refletir daqui a pouco, lá na frente, né, Perfeito, perfeito, não, porque assim, eu tenho atletas, que são pai, pai e filhos, né, tenho atletas de 70 e poucos anos, né, que fazem, são casais, ou o próprio Selito, né, Silvana, mulher esposa, e a Vanildo, a Bruna, né, então eles, eles assim, estão gostando, viram que, né, e isso muda, né, e na realidade, assim, e quando você faz as competições e faz isso, na realidade, você começa a melhorar, você começa a gastar, isso movimenta a economia, né, quando você faz competições, vem gente devora, vai ficar em hotel, vai gastar em restaurante, vai gastar em farmácia, vai gastar em uma loja, ele vai sair para um bar à noite, ele vai abastecer o carro, ele vai, a economia do turismo em si, ele gera 54 economias dentro, né, porque daí o alimento ele pega do produtor, daqui, da onde vai, do mercado, vendeu por restaurante, o açougue vendeu por restaurante, então ele, essa é a economia que faz girar, né, então é legal, isso, e lógico, as casas de artigo esportivo, automaticamente, também entram nessa, né, além de, de você, que nem tu falou antes, evitar algumas, ah, tem que ir para o hospital, tem que não sei o que lá, você está fazendo uma atividade física, é, tu está evitando tudo isso, né, é uma prevenção a longo prazo, a prevenção a longo prazo, você falou muito bem, né, é bom, porque isso vai refletir depois, na frente, não, com certeza, com certeza, então assim, eu também, uma das coisas que me, o beat tênis me, me chamou a atenção, de, de jogar, é, não é difícil, você joga da maneira que tu, que tu sabe devolver, e daí assim, é, você joga com, é, com criança, com idosos, com pessoas, é, novas, você consegue jogar, consegue brincar, consegue, né, então isso que me chamou a atenção. É, isso é uma questão também, qualquer um pode jogar, você comentou antes, que tem todas as idades, né, mas, e agora você complementando, né, então não tem essa, ah, não, eu não vou ir lá jogar, porque eu tenho mais de 50, eu tenho, ah, não, eu sou muito novo, não cheguei nem nos 20 ainda, eu vou jogar com mais, mais de idade, não vamos acertar, ah, mas isso não tem, não tem regras, né, dentro disso. Não, não, é assim, como é que se diz, o amador? O amador, não, não, é, na verdade assim, você brinca com, um cara, é, com uma criança, com, né, você, ah, você lá, eu vejo lá o, pai e filho, e a filha e a menina também jogando, e eles se incentivando, e ela tem 12 para 13 anos, né, então lógico, existe um material, uma raquete júnior, né, que é a questão de, se não machucar a mão, né, lógico, nada que, ah, se for jogar uma outra vez, pode pegar uma, uma raquete normal, né, mas, se vai praticar mais seguido, é bem interessante, é, você ter, a criança tem uma raquete, que ela faz diferença, para não cansar a mão, né, e daqui a pouco, ela não consegue nem, vai, vai se machucar, né, então existe, existe esse material, que façam essa, mas se não, você, facilita o processo, você, nossa, você está lá brincando, você, envolve, né, é uma alegria, assim, você devolve aquela bolinha, você vai buscar uma bolinha lá atrás, assim, uma vibração, né, é bem envolvente, né, atividade, né, a gente fala do esporte, assim, a gente está falando bastante de esporte, né, isso, mas é que, se você for analisar, que nem falei antes, eu acho que, essa vibração que a gente traz para o jogo, a gente pode refletir na vida, né, você conseguir pegar uma bolinha, que era difícil, você já comemora, quando você consegue uma conquista dentro do teu emprego, dentro da tua profissão, dentro do teu negócio, né, conseguiu bater tua meta, então você comemora também isso, vai trazendo essa energia, esse entusiasmo, né, e vai te levando para frente, com certeza, e vai te incentivando a querer mais. É perfeito, nossa, é bem importante que tu colocou isso, porque, assim, o jogo em si, ele tem que, você tem que tomar decisões rápidas, e ela vem, e tu tem que te virar, então, tu tem que, mas eu não consigo, tu tira esse pensamento, tu não consigo. Como é que você desenvolveu a bolinha antes, né, e assim, daqui a pouco, você vai se superando, então, isso, isso faz nós trabalhar a nossa parte cognitiva, que é você, ter o pensamento, é de, você associar essas coisas, para a tua vida, tu faz, quando você trabalha, essas, essas, atividades que fazem você tomar decisões, vai te posicionar diferente, você vai agir diferente, quando você está jogando, muitas vezes, você, é, cada um tem um comportamento dentro da quadra, tem aquele que, é muito competitivo, ele explode com o, o outro, não consegue jogar, o outro, não é, então, isso influencia muito, no nosso ser, no nosso, no nosso, como a gente é dentro da quadra, e quando você começa a fazer, tu percebe que tu tem que te esforçar, tu tem que te esforçar, e tomar essas decisões rápidas, né, e isso influencia, na nossa parte cognitiva, durante o nosso dia, nossas ações dentro do, negócio também, do nosso negócio, porque você vai ter uma atividade física, tu já vai se vestir diferente, tu vai, tu vai te, te posicionar diferente, tu vai, ter mais, a, fôlego, e essa reação também, que você tem dentro da quadra, ela acaba te ensinando, a ter reação fora também, a você pensar mais rápido, a você decidir, às vezes a pessoa é um pouco mais tímida, ela vai, vai tendo, respostas mais rápidas, vai se sentindo mais à vontade, então, acho que é tudo um processo, né, porque o empreendedorismo, tem perfis diferentes, né, pessoas que são mais empreendedoras, outras que não, né, que é algo da pessoa, mas que pode ser trabalhado, mas, tem gente que tem perfis diferentes, e isso vai auxiliando, né, não é todo mundo que vai ser empreendedor, sim, mas tem muitas pessoas que tem isso, às vezes nem sabe, né, mas aí vai se descobrindo aos poucos, vai entendendo o processo, e daí vai crescendo. Nossa, a gente observa assim, dentro da atividade, quando a gente começa, as pessoas, alguns são bem expansivos, e aqueles que são bem retraídos, muitas vezes, muitas vezes, até o, é, ela tem medo até de gritar, de vibrar, fez um ponto, e ela se segura, ela se prende, ela está presa, ela não comemora, aquele ponto, que ela fez, você tem que, e tem alguns assim, como, ele só fez uma defesa simples, e ele, grita, parece que ele ganhou a partida, né, então assim, e isso, isso faz, e até eu digo assim, vibra, vibra, a gente tem que soltar, e assim, muitas vezes, eles vão devagarinho, se liberando, se soltando, e percebem, que o companheiro faz isso, por que eu não posso fazer isso? E desperta, essas atitudes, quando ele começa, ver as atitudes, do, do companheiro, por mais, ele começa a despertar, essa parte dele, que ele pode, evoluir, como pessoa, como, muitas vezes, muito retraído, e é uma pessoa, que é uma pessoa agradável, depois que você começa a conversar, você começa, né, então é, a gente fica muito preso, né, e eu, com certeza, o esporte, ele faz, e a gente avalia, consegue avaliar, por exemplo, as empresas, eu me lembro, muitos anos atrás, empresas americanas, que eles avaliavam, faziam, para contratar um funcionário, eles colocavam, eles, depois da avaliação, passavam para o Recursos Humanos, eles colocavam, num jogo de basquetebol, basquetebol, o basquetebol é a atividade dos americanos, nós seriam o futebol, e lá, você vai ver o comportamento de cada um, dentro do esporte, o que vai desencadear, dentro do esporte, ele faz a personalidade da pessoa, se ele é muito, se ele é comunicador, se ele é incentivador, se ele é, você percebe, se ele é líder, a liderança, tudo isso também você consegue analisar, é uma boa percepção, uma boa avaliação mesmo. Nossa, você vai, você já começa, observando eles dentro da quadra, e você vai ver, quem é aquele que é o líder, quem é aquele que motiva, quem é aquele que vai, opa, esse cara, tem um perfil dessa maneira, e ele é o perfil dele, ele vai se mostrar, o outro devagarinho, ele vai se, se moldando, e se, muitas vezes, muitas vezes, até se impondo, com o, aquele que está motivando, né, isso se eu tiver continuidade, mas no, 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 no esporte, você vê, como é o perfil da pessoa, se ele colabora, se ele dá assistência, se ele vai, ah, ele vai, o companheiro errou, ele vai lá, vai dar força para ele, vamos lá, vamos incentivar, então você percebe isso, de cada um, dentro do, do esporte, em relação, ao ser, para você dentro de uma empresa, então, eu me lembro na época, isso me chamou a atenção, né, eu disse, olha que legal, né, e é bem, é bem isso mesmo, do que acontece, as pessoas, né, eu não vejo isso ainda sendo colocado em prática aqui, mas, tem aquele, os testes, as dinâmicas, né, que fazem nas empresas durante os processos seletivos, tudo isso vai construindo, né, porque realmente você, como empresa, se você errar na contratação de perfil, para aquela vaga específica, você pode ter um transtorno, você vai ter que trocar a pessoa depois, né, porque tem perfis que se encaixam numa função, não se encaixam em outra, e você conseguir acertar isso exatamente, é um ganho para a empresa, né, porque daí você flui melhor o setor, você consegue encaixar realmente, porque cada um tem um jeito, e aquele setor vai precisar daquele perfil, daquele perfil, e é uma construção de perfis diferentes dentro da empresa, então, é bom, e os processos de seleção estão ficando mais dinâmicos também, mais diferentes, né, e tanto, a gente já conversou sobre isso em outro momento, analisando esse perfil empreendedor já, da pessoa, para ser contratada também, porque é você se colocar no lugar do dono da empresa, você pensar como dono, para você não ter desperdício, para você ter um lucro maior, então, você não trabalha por trabalhar, trabalha para uma construção, para uma melhora, então, isso já faz diferença no momento que você vai se colocar à disposição, para um trabalho, e acho que as empresas estão vendo isso cada vez mais. Não, perfeito, nossa, eu tenho, a minha esposa trabalha com, nessa parte de, trabalhou muito na questão de seleções, trabalha com líderes, em várias empresas, e daí, ela sempre diz assim, que a escolha é muito importante, você, a seleção é importante, ela diz assim, até no casamento, a seleção é importante, você selecionar com quem você vai casar, com quem você vai conviver, e a mesma coisa você colocar dentro da tua empresa, alguém que, você cria uma expectativa, e tu tem, tu quer, o que que tu precisa, o que que tu vai tirar dele, o que que tu vai fazer com que ele, se ele tiver, tiver esse perfil, por isso que essas dinâmicas, esses tipos de atividades, são bem importantes, que você vai detectar, o perfil da pessoa, antes de você contratar ela. E não só para a empresa, para o colaborador também, porque daí ele não vai ser frustrado, estar numa função, que não vai combinar com ele, então ele não vai produzir tanto, se ele não estiver confortável ali, eu acho que se você estiver confortável, se você ir identificando, você realmente vai dar o seu melhor, e vai conseguir contribuir mais, e vai crescer também, porque tem os seus dois lados, se você não cresce num espaço, porque alguma coisa está errada, você não se desenvolve, então os dois lados tem que crescer. Exatamente, exatamente, que nem assim você vai, muitas vezes, a minha matemática não é tão forte, então você não pode entrar numa área financeira, você tem que ser mais, é o outro setor, então você, lógico, pode treinar, pode buscar, melhorar, sempre, a gente tem que, eu digo assim, quando você entra numa empresa, você tem que conhecer, conhecer a empresa, num todo, é para se você quiser ficar, por longo tempo, não fica só no, tenha só a experiência de um setor, eu acho que você, você pode se encaixar em vários, muitas vezes, nesse setor aqui, não está, não é o meu perfil, mas se eu, se eu detectar, e buscar, eu conhecimento, isso vai me, então isso é bem importante, para se, ah, eu quero, eu sou funcionário, e eu quero, é, me expandir, e quero me realizar nessa empresa, né, é, por exemplo, assim, é, quando na, na minha época, a gente, os, eu, eu iniciei com, na parte da hotelaria, eu não conhecia, eu só atendi, eu era, eu era professor de educação física, trabalha, meu pai, sempre foi empreendedor, né, ele tinha restaurante, e teve, e eu era, eu era garçom, e ajudava, eu tinha que conhecer num todo, o do restaurante, para mim, também, a cobrar dos, do funcionário, eu tinha que, eu tinha que passar pano, eu tinha que, eu tinha que, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ter uma noção de que, como é que era o funcionamento, né, e não foi difícil, e não foi da mesma maneira, quando eu fui para o centro hotel, era recepcionista, nós tínhamos que cuidar, passar pano da recepção, nós tínhamos que ter uma noção de como funcionava, como, como se arruma um quarto, como se, como se faz isso, para mim, poder cobrar deles, né, entender o processo, entender o processo da empresa, e isso faz com que a gente, cresça, aprenda, e se, fique por bastante tempo, né, se você, ah, só naquele setor, só naquele setor, você se fecha, isso, o proprietário em si, o dono da empresa, né, o administrador, ele quer que você, cresça junto com eles, né, conforme vai crescendo, né, a empresa. Nós estamos encaminhando para o final, vou, a Mayara mandou mensagem, pediu desculpa, realmente teve um imprevisto, pessoal, e não conseguiu vir, está auxiliando uma questão familiar, então, já se comprometeu, e outro dia, estar conversando com a gente, que hoje não deu, mas, deixou um abraço para todos, que vai vir conversar em outro momento, isso às vezes acontece, a gente se programa, e acontece alguma coisa do nada, e não dá certo, isso é normal, às vezes isso também pode acontecer. A gente conversou aqui com o Bruno, um bate-papo muito bom, mas para finalizar, queria que você deixasse uma dica para as pessoas, né, então, se realmente quiserem empreender no esporte, primeiro, você comentou um pouquinho dessa análise, né, fala um pouquinho mais sobre essa construção, do empreendedorismo, né, mais voltado ao lado que você atua mesmo. É, assim, as atividades estão vindo, as coisas estão crescendo, as pessoas estão precisando de lazer e saúde, né, então, esse início de empreender no lazer, você tem que dar uma estudada, né, lógico, tudo que você vai investir, você não vai investir para perder, só fazer e deixar alguma coisa, e perder dinheiro, tem que analisar para ver qual o tempo de retorno, quando que, né, isso vai te custar para você ter esse investimento, mas é uma, é uma, é uma, é um início que está vindo, e está, e a tendência é crescer, né, e, então, é, o tempo, assim, assim, o cavalo passa, né, e a gente tem que estar com os pés no chão, sabe que tem toda uma situação econômica, mudança de, é, de governo, né, então, a gente também tem que analisar isso em si, muitas vezes, ah, eu quero, opa, vou estar mudando o governo, como é que fica, como é que não fica, né, hoje, nesse momento, para investir, é, não, é um ano que não é muito legal de você buscar recursos, é, em instituições como, os bancos, coisas assim, porque não vai ter dinheiro barato, né, que é um ano eleitoral, no próximo ano, vai ser um ano, já vamos estar definidos quem vai ser, né, e a coisa tem que andar, né, a energia tem que, tem que fluir, é, então, assim, é uma, é uma, é uma boa, eu, para mim, né, é importante que vocês, é, vejam, é, isso, eu vejo como saúde, vejo como, né, vejo também hoje, também vendo como investimento, né, futuramente, a gente quer também, né, então, é, estamos aí, numa, uma velocidade, o mundo está numa velocidade, e tu vem, para as atividades de areia, para se descontrair, curtir, e ter saúde, né. Ótimo. Bruno, já aproveita, quem quiser seguir você no Instagram, fazer contato, né, passa o seu arroba, para as pessoas se conhecerem também. Aham, eu, assim, o meu Instagram é Bruno, é, beattennis, é, é, Christian Chirê, e eles querem pedir informações, querem ver como funciona, querem fazer uma aula gratuita, convida o teu familiar, convida teus amigos, né, que queiram fazer uma atividade, com três pessoas, quatro pessoas, vocês podem, é, entrar em contato comigo, vou explicar como funciona, vamos, vamos agendar um, um horário aí, nas, nas, nas academias que estão, ativa, na My Place, para fazer essa atividade, isso que vocês vão ver, só que é muito legal. E o meu contato, o WhatsApp é, quatro, nove, né, nove, nove, quatorze, onze, trinta e três, tá, aí, que vocês, é, se eu ajudei a vocês, a, 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 a desvendar um pouco da, da atividade de areia, né, que a gente está aí na, é, é um nicho que está vindo, né, sim, agradeço a vocês, agradeço a CICS por nos dar essa oportunidade, e vir colocar, a, a nossa atividade, as nossas coisas, que estão no nosso dia a dia, e fazendo, impulsionando a, a própria economia do município. Isso, é, que é uma das premissas da CICS, é sempre trazer esse desenvolvimento, né, da região, desenvolvimento econômico, incentivo ao empresariado, né, que é o nosso associado, então, e dentro do Conecta, trazer essa parte do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia, então, a gente traz aqui um assunto de esporte, às vezes, talvez se pense, ah, mas vai falar de beach tênis, mas olha o que envolve tudo isso, né, olha a cadeia que envolve tudo isso, já é uma profissão, é rentável, você tem espaços sendo construídos, então, é um negócio, realmente, é um esporte, é um negócio. Funcionários sendo contratados para cuidar das quadras, né, então, ele traz toda uma movimentação, por isso que a gente está trazendo coisas, a inovação para a Chancherê, é algo diferente, que veio há pouco tempo, então, já também é algo inovador aqui para nós, porque não tinham quadros, assim, abertos, né, para você ir treinar, tanto que você pudesse agendar, um espaço e treinar, então, agora temos opções também para escolher, e acho que é isso que vai evoluindo, a gente vai trazendo as novidades para cá, a gente vai apresentando, e quanto mais pessoas ficarem sabendo, conhecendo, né, às vezes vão se inspirando, vão criando outras, outras novidades em outras áreas, e nosso papel aqui é trazer a informação para vocês, e quero agradecer também ao Bruno, por ter vindo, ter disponibilidade no seu tempo, para conversar um pouquinho aqui com a gente, e, obrigado, obrigado a vocês todos, aí, como a gente, né, como eu falei antes, a CICS pelo apoio, né, que é isso aí mesmo, eu sei que daqui a pouco eu vou fazer uma, fazer um, me associar na CICS, como professor de bichetênes, e os associados que teram participado, né, promovendo o lazer e promovendo o meu negócio, né, que é o meu negócio, é um negócio, né, então é isso mesmo, eu tenho que fazer aí, movimentar a economia, né, são, é um aquecimento, do lado do esporte, também as academias, né, todo mundo quer investir, quer ter, se mantém, mantém famílias, mantém professores, mantém funcionários, né, para manter a estrutura, movimenta a economia, né, isso é bem, bem interessante, porque muitos dizem, ah, você vê lá o, o, a atividade física, não como uma economia, é uma economia, porque você precisa investir, e pagar o aluguel do, do espaço, para poder manter, né, então, e é trabalhado, e é, e assim, nada prazeroso, e como você está investindo em um negócio, que está dando saúde, está dando, sim, e tem um propósito também, né, isso aí, e quero agradecer também a Rádio Superdifusora, pelo espaço, que é cedido para a gente, tudo sábado, a gente está aqui trazendo informação, a Amanda, que está aqui nos acompanhando, e passando essa transmissão, para vocês poderem nos acompanhar, tanto pelo rádio, quanto pelos Facebooks, agora, da Rádio Difusora, e também da ASICS, agora, nós temos transmissão nas duas plataformas, do Facebook, então, quem não acompanha em um Facebook, acompanha no outro, e, em nome da, da Presidente Irene, né, que está agora, acompanhando a FEM, e também quero convidar todos, para estarem lá embaixo, também conhecendo a FEM, se ainda não foram, aproveitem, hoje e amanhã, ainda a gente está lá, com o stand da ASICS, podem chegar lá, fazer uma foto, conversar, pegar mais informações, sobre, sobre a associação, se associar também, então, empresários, que ainda não fazem parte, empresárias e empresários, nós temos muitas soluções, que colaboram, né, para o desenvolvimento da empresa, auxiliam, trazem conexões, porque nós temos os núcleos, também setoriais, então, tem muitas informações, e muitas soluções, que trazem melhorias, então, aproveitem, procurem a FEM, já passam sua visita, e visitem também, o stand da ASICS, mais uma vez, agradeço a todos, que nos acompanharam, pelo rádio, pelo Facebook, desejem um ótimo final de semana, e nos vemos no próximo Conecta. Conecta.